O piso de uma sala retangular medindo 3,52 metros por 4,16 será revestido com ladrilhos quadrados de mesma dimensão e inteiros de forma que não fique espaço vazio entre ladrilhos vizinhos. Os ladrilhos serão escolhidos de modo que tenha a maior dimensão possível. Na situação apresentada, o lado do ladrilho deve medir quanto? Veja que nas alternativas todos estão em centímetros, então eu vou já escrever aqui em centímetros, tá certo? 416 centímetros de comprimento por 352 centímetros de largura, tá certo? Eu vou procurar aqui um ladrilho que seja quadrado, né? E se ele é quadrado é porque as dimensões são as mesmas e ele tem que dividir em partes iguais o 416 e dividir em partes iguais o 352. Então se ele tem que dividir em partes iguais tem que ser um divisor comum, mas eu quero um ladrilho com a maior medida possível. Então eu quero o máximo divisor comum. 416 e 352 eu vou colocar aqui, vou passar o traço e vou tentar encontrar quem é esse maior divisor comum. Vou começar por 2 que vai dar 208, né? Vou dividir por 2 novamente, por 2 e 352 aqui também vai ficar 176, né? 170 com 170 dá 340, 6 mais 6 dá 12, tudo certo. Por 2 novamente dá 104 aqui, por 2 aqui dá 88, por 2 novamente dá 52 e aqui dá 44, por 2 novamente vai dar 26 e aqui 22, por 2 novamente aqui fica 13 e aqui fica 11. Veja que agora a gente parou, não tem mais divisor que divida tanto 13 quanto 11 ao mesmo tempo e o máximo divisor comum entre 416 e 352 é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Então 32 centímetros é o lado ladrilho e veja que a nossa interpretação fica da seguinte maneira. No lado que tem 416 centímetros a gente consegue colocar 13 ladrilhos de 32 centímetros cada um o lado, né? E no lado que tem 352 colocamos 11 ladrilhos e cada ladrilho tem lado de 32 centímetros. Então aqui a gente consegue colocar 13 cerâmicas e aqui a gente consegue colocar 11 cerâmicas, toda a cerâmica tem ambos os lados medindo 32 centímetros. Então se o ladrilho mede 32 centímetros de lado, a resposta correta para a gente aqui é a alternativa letra E, em que o lado ladrilho mede mais do que 30 centímetros, tranquilo?